Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória deu um verdadeiro mole e perdeu a chance de abrir sete pontos da zona de rebaixamento ou empatar, dentro de casa, com o Figueirense por 2 a 1, na tarde deste sábado, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. Alvo da torcida durante a partida, o meia Felipe G2, desabafou na saída do campo em entrevista à Itapuã FM. Se eu acertasse, era o melhor, como errei, sou pior? Não posso dar ouvido a uma coisa dessa. Se tem uma coisa que não entra na minha cabeça são as vaias deles, criticou. Com o resultado, o time comandando por Geninho, chega a 37 pontos e permanece, momentaneamente, 4 pontos de diferença do Z4. O Leão volta a campo na próxima terça-feira, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão. Este artigo foi lido no site barradão.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória